Não tenha dúvidas, a avaliação física é o ponto chave para garantir o sucesso das suas aulas e bons resultados para seus alunos. Continue assistindo esse vídeo e veja 10 dicas de como realizar uma atividade física e garantir o sucesso nas suas aulas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora do grupo VOL e hoje eu vou te falar sobre 10 dicas de como realizar uma atividade física e eficiente. Vamos lá? Bom pessoal, o primeiro contato com o aluno é muito importante, tá? Quando ele entrar no seu estúdio, vai conhecer o seu espaço, vai te conhecer, então é importante que essa troca seja legal, que você recepcione bem o seu aluno, mostre a sala, mostre os aparelhos. Muitos alunos às vezes chegam no pilates sem nem conhecer, nem saber quais aparelhos tem. Então é interessante que você mostre, fale sobre os aparelhos, conte a história dos aparelhos, o objetivo, o que vai fazer o pilates para ele, né? Mediante os objetivos que ele vier falar com vocês, tá joia? Então é importante que desde o primeiro contato com o aluno, você passe todo esse benefício do pilates e mostre sobre tudo ali que a gente tem em mãos para poder tratar esse seu aluno, tá? A gente também usa, né? Uma ficha para fazer a anamnese do aluno, que é muito importante também essa parte. Você vai sentar com o seu aluno, vai pegar os dados pessoais, ali você vai perguntar para o seu aluno o porquê ele procurou o pilates. Ele vai te relatar, né? Se tiver alguma dor, se tiver uma causa específica que trouxe ele no pilates, mediante a indicação de alguém, aí você vai perguntar, né? Para o aluno que ele está sentindo se é alguma dor, você vai avaliar essa dor do aluno, vai perguntar se essa dor irradia para algum lugar. Vou dar um exemplo, tá? Ele tem uma dor no ombro, essa dor desce no ombro, essa dor vai para o pescoço, coluna, desce pelo seu braço. Então, ali é aquela anamnese que a gente já conhece, né? Se essa dor é implantada, se essa dor é inagulhada. Pode perguntar também para ele, de 0 a 10, sendo 10 uma dor mais insuportável, que nota você dá para a sua dor. Então, ela já tem até algumas fichinhas, né? Com nome, dados pessoais, queixa principal, intensidade da dor, que é importante você utilizar ali e guardar já, né? Que é um documento do seu aluno, onde ali ele relata tudo o que ele precisa, tá? Muito importante perguntar qual é o seu objetivo. Quando o aluno entra no Pilates, ele vem com um objetivo, seja para melhorar a dor, seja para melhorar a qualidade de vida, seja para melhorar a ansiedade. Então, é importante você devolver esse feedback para o aluno, devolver essa resposta que ele te procurou. Então, pode chegar a fazer o Pilates, né? E com o passar do tempo, não estar resolvendo e não resolver aquele objetivo. Então, lembra, qual é o seu objetivo, aluno? E trata aquele objetivo e devolve esse retorno para o seu aluno, que é muito importante, tá? E depois que você perguntar para o seu aluno, né? Vamos continuar lá na linha do ombro, que é um exemplo, tá? Que ele relatou essa dor no ombro. Nós vamos fazer uma avaliação postural do seu aluno. Como que é essa avaliação postural? Você pode pedir para o seu aluno fazer um teste de flexão em pé, né? Aquele básico que a gente desce, levando a mão até o chão. E daí você vai analisar essa descida do aluno, certo? Se ele consegue até onde chega a mão dele. Se ele relata alguma dor na hora de descer o tronco, na hora de erguer o tronco de volta. Vamos observar articulações, né? Então, vamos olhar lá a cabeça primeiro do seu aluno. Pede para ele fazer ficar de frente ou ficar na lateral. Você vai perceber se a cabeça está anteriorizada, quando o queixo vai mais para frente. Ou se está retificada, quando fica muito reta, como na cervical. Se tem tensionamentos no trapézio. Os alunos chegam com a tensão postular. Que isso também ocorre bastante. Vamos analisar os ombros. Se o ombro está para frente, se está para trás. Ou se tem um mais alto que o outro. Ali pode ser, né? Uma tensão muscular, ou uma escoliose, ou um desvio postural. Então, é importante você estar atento a esses detalhes. Mas, observa a coluna do seu aluno, né? A cifose, a lordose, a cifose. Tem alguma coisinha ali. Se tem uma hipercifose, uma hiperlordose, ou uma hipo, né? Então, você vai observar as curvaturas fisiológicas da coluna do seu aluno. Tá? Que é importante também. Você pode até pedir se for mulher, para ficar de top. Se for homem, se não quiser tirar a blusa, ou uma blusa mais justa. Você consiga olhar certinho o seu aluno, tá? Você consiga analisar melhor o corpo dele. Depois, vamos descendo. Quadril. Vamos dar uma olhada no quadril. Se não tem um lado, está pensando, né? Se existe ali uma rotação desse quadril. Observa o seu aluno, tá? Vai descendo os joelhos. Se tem valvo, se tem valvo. Observa direitinho se tem alguma coisa. Chega no ar, no pé, né? Se tem um pé que seu aluno solta mais um peso para fora ou para dentro. Se tem inversão ou inversão. Se tem um pé chato. Por que é importante você olhar tudo isso, né? Quando o seu aluno chega, olhar detalhadamente o seu aluno. Porque, às vezes, ele chega a relatar no amador que pequenas coisas que você tratar, às vezes, é uma fraqueza muscular, às vezes, é uma postura que tem que ser melhorada. Isso já vai resolver o problema do seu aluno. Então, é importante você olhar tudo. Porque, às vezes, essa dor no amador pode ser por uma tensão muscular, ou por um desvio postural, ou se for para uma inflamação, você vai saber o que tem que fortalecer, o que tem que alongar, como que você tem que tratar. Então, é muito importante que você observe o seu aluno, certo? Tire um tempinho aí para ver cada detalhezinho dele que é importante vocês fazerem, tá? E depois dessa anamnese, que você fizer toda a pergunta para o seu aluno, né? Se ele tem mais alguma queixa, ou se é só essas coisas que ele relatou ali para você, tá bom? Seja curioso, instiga o seu aluno a falar posicionamento de dormir, como que é o dia a dia dele, posicionamento de trabalho, o que ele faz. Tudo isso é importante você saber, tá? Outra coisa, passou essa avaliação postural. Eu falo que a avaliação dinâmica também é muito importante. Como que você faz essa avaliação? É na sua aula, no seu primeiro contato com o aluno, né? Você vai explicar como funcionam os aparelhos, você vai mostrar os aparelhos para ele. Você pode dar exercícios de solo mesmo para o aluno. Pedir para ele fazer uma bótica quando a gente eleva o quadril. Em pequenos exercícios, você vê se ele tem uma fraqueza muscular, se ele tem um encurtamento muscular, certo? Você vai ver uma frouxidão ligamentar em alguma articulação. Você vai ver como que está, né? Os movimentos do tronco. Então, é importante você ter exercícios onde você vai ver detalhes que são importantes para tratar. Mediante, lembrando, mediante aquela queixa que ele te relatou e qual objetivo ele quer chegar, tá? Então, é muito importante você sempre estar focado naquilo que ele chegou para falar com você. E aí, você vai passar exercícios nessa aula mais tranquilo. Lembrar da respiração, para o seu aluno utilizar a respiração, fazer apneia, né? Não prender o ar na hora que está realizando o exercício. Saber controlar, saber conciliar. Às vezes, o aluno chega e ele fala assim, relata para você. Ah, eu já fiz Pilates, mas eu não sei se eu respiro, se eu conto, se eu faço exercício. Então, lembrando que é tudo devagar. Vai fazendo uma coisa, ensina primeiro o exercício. Ensina primeiro a respirar. Ensina primeiro como posicionar. Depois, você junta tudo, sabe? Vai quebrando ali o que você vai ensinando no seu aluno. Depois, devagarzinho, você vai colocando uma coisa e mais uma outra coisa. Não pede tudo de uma vez, porque senão, às vezes, o aluno assusta, não entende nada e depois nem volta. Acho que não consegue fazer. Então, é importante você vir com calma. Você andando com detalhes para o seu aluno. Para ele poder entender como funciona o Pilates. Para ele poder entender como funciona aquele exercício. E você realizar com ele devagarzinho. Tá jóia? Então, lembre de todos esses passos que você vai ter sucesso nas suas aulas. E trazer muitos bons resultados para os alunos. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal. Para não ficar perdendo de todos os conteúdos. Deixe seu like. E a gente se encontra numa próxima. Um beijo e até lá.